Então é aquilo que a gente fala, é tão bacana a gente imprimir o nosso jeitinho, porque cada pessoa, esse stencil, por exemplo, você vai trabalhar com ele agora. Se eu fosse trabalhar na sequência, ou a Valeria, cada uma vai dar uma cor, vai dar um fundo, vai dar um contraste. Nada vai ficar igual. Olha, eu já olhando as perlas, as coisas da Valeria, já viajei, porque aqui dá pra trabalhar, olha, aqui no próprio stencil, vai trabalhar, fazer um mix maravilhoso da pintura com a... É, são complementares, né? Com certeza. Então, olha, aqui eu tenho meu stencil, é um stencil rendado, que é da Abitrine, né? Em parceria comigo. Não deixe de adquirir, porque é maravilhoso. Ele é lindo, é muito delicado. E com preços bem acessíveis, né? Sim. Eu vou só fixar um pouquinho aqui, depois eu tiro, tá? E o que que eu vou fazer, ó? Enquanto ela tá fixando, essas meninas lindas que vêm aqui no programa, gostou do menina, paixão? Ai, meninona. Amei, amei. É, no caso da Lili, tudo que ela tá usando hoje aqui é da nossa parceira Litoarte. Então, são muitas peças lindas, são stencils, são papéis pra decupagem, pra scrap, peças de MDF que eu já vi. Tem pedras, peças de MDF, vai ter novidades aí, aguardem. Incrível, não? Tem também o transfer, carimbos, é mil e uma utilidade. Eu sou consultora deles há 11 anos, eu amo de paixão essa empresa. Isso, amo de paixão. Sabe aquela empresa que faz com amor pro seu cliente? Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Olha, visitem o site que está na tela pra vocês e tem um telefone também pra vocês se informarem. É um já um ponto de venda mais próximo da casa de vocês, da nossa parceiríssima Litoarte. Um beijo pra vocês, ó. 54 Tchê do Sul? Isso, é, Caxias do Sul. Com a Cearense, Caxias do Sul. Dando consultoria com a empresa do Sul. Bom, como é que vai ser o seu fundo? O meu fundo vai ser branco. Sempre o branco, você usa até branco ou branco, né, Lili? Eu gosto muito. E só mais agora num preto, que eu quero deixar ele bem, né? Olha, eu vou fazer, fazendo movimentos circulares. No tecido, eu sempre falo, no tecido não há necessidade de você tirar tanto o excesso, tá? Já se fosse na madeira, nós teremos que tirar bastante. Aqui não, porque a gente tem que carregar bastante a trama do tecido. Em tudo você vai passar o branco? Eu vou passar o branco em tudo. Inclusive, eu vou passar umas duas de mãos pra que fixar bem, entendeu? Ó. E se eu quiser, eu posso também fazer assim, ó. Fazendo batidinhas, ó. Qual que é a diferença de rebolar ou da batidinha? A batidinha, ela entra mais na trama. Já isso aqui, na madeira, eu prefiro não fazer, entendeu? Na madeira, você prefere rebolar? Eu prefiro rebolar. Rebolar. É, porque na verdade, a madeira não tem uma trama, né? Pra fixar essa tinta. Mas aqui, ó, se eu fizer também isso, olha. A gente pensa que é bobagem, né, Valeria? Mas é importante. Quem vai começar em casa com extensos, fala, como é que eu faço batidinha? Vou rebolando, como tá agora o movimento do pincel? É, isso. Absorção aí é melhor, né? Às vezes eu até faço assim, ó, Claudinha. Eu faço assim, com um movimento de circulares, depois eu volto e vou fazendo batidinha, ó. Quando eu quero que fique bem, assim, acentuado a tinta. Ó. Agora sempre, viu, gente, o que tem que fazer, que é muito importante, vocês reparam que a Lili, ela pega um pouco da tinta e bate, tira o excesso. Isso, tira o excesso. Tem que tirar o excesso, tá? A batidinha dela aqui no seu corpo. Ó. É rápido, super prática. E, Cláudia, olha o estilo dessa Eco Bag, que linda, né? Linda! Inclusive, foi eu que fiz. Foi você? Foi eu que fiz. Parabéns. Também com tecido da nossa parceira Estilotex, também. Agora ali, os meninos estão mostrando ela pronta? Vocês estão vendo que tem a moldura em branco? Isso. E a parte central, você tá passando... E aí, ali, no caso, ela tá com a cor Eco Bag, ó. Isso, isso. Aquela é um outro desenho? Não, é o mesmo desenho. Você cobriu depois com preto por cima? Não. Não, ela vai ficar preto aqui, entendeu? Porque ela tá passando tudo em branco, né? Não, mas aí, quando eu levantar aqui, você vai ver aqui, a moldura vai ficar branca, mas a parte... Ah, tem uma parte que tá fechada. Tem, tá fechada, a parte fechada, que vai ficar preto, tá? Não parece que ele ia transpassar assim, entendeu? Entendi o que você tá... Da impressão que o meu é, depois vai vir com preto. Esse estêncil é maravilhoso, né, Claudinha? Olha... Ela me pegou direitinho esse rendado aí, viu? Tá vendo? Bom, voltando aqui pra Lili, ela continua passando branco. É, tô dando... E é claro que tem uma parte do estêncil, porque ele é todo rendado e vazado. Tem uma parte que não é vazada, por isso que manteve a cor original, que é a cor preta, da Eco Bag. Agora eu vou passar pra pintura de dentro, que são as tulipas, tá? Eu tô recarregando mais aqui as bordas, tá? Você em casa, você pode dar umas duas, três demãs, se você quiser bem branquinho, pra parecer mesmo um rendado, um riche mien, entendeu? Aí aqui eu vou fazer mais ou menos assim, porque o nosso tempo não permite ficar muito tempo, né? Assim, dar mais demãs e esperar secar. É bom usar, utilizar... Se você for utilizar um secador, porque às vezes a pessoa fala Ah, posso utilizar um secador? Pode sim, só que você tem que levantar o seu estêncil pra você não estragar o estêncil, tá? Senão você vai estragar o seu estêncil. Então o que eu vou fazer, ó? Aqui eu tenho a tinta amarelo ouro, também aqui é do nosso kit, tá? Coloquei aqui, tá? Coloquei o amarelo ouro só nas tulipas e nos botões, tá? Amarelo ouro nas tulipas e nos botões. Onde está o outro botãozinho aqui? Em cima do branco mesmo, em cima do molhado, né, Lilia? Úmido sobre úmido, não tem problema, não tem problema. Olha, já fiz o amarelo, aí já venho com laranja, entendeu? Já entro com laranja também. Todas essas tintas você vem no kit, entendeu? Ó. Aí eu já faço, ó. Suavizando, com a mão bem leve e tal. Ó. Não é, Vá? E fica super legal, né, Valéria? Como você vê aqui nela, ele é bem prático, né? Eu falo que o estêncil veio pra ficar, porque a pessoa que não tem habilidade com a pintura, consegue fazer, né? E passa até a ter habilidade. Com certeza. Eu vou tentar, porque eu nunca me dei bem com pintura. Ah, pois, faça com o excesso que você vai gostar. Aí eu vou entrar agora com o vermelho escarlate também, que vem no nosso kit. Tira o excesso. Ó. Pinto bem pouquinho com o vermelho. E depois eu entro com o púrpura, tá? Tá? Agora, com outro pituazinho, que aí eu vou lavando, vou só pegando, eu vou pegar agora o verde, tá? E vou preencher as folhinhas e as sébulas do botão, das tulipas. Ó. Preencho aqui nas folhinhas. Me lembra um vitral, que é um lindo, não? Fica, né? Uhum. Você imaginou feito com essas pérolas dela, trabalhado com essas... em camisetas? Nossa. Muito legal, hein? Eu, sabe, quando eu vi, eu já viajei na maionese, como diz o outro. Vocês pegam ideia. Super com o artesanato, é bacana isso. A gente consegue unir várias técnicas. É unir útil e agradável, né? Lindíssimo. Ó. E o que a gente tinha comentado aqui um pouco antes de começar, né? Ninguém faz uma peça igual a outra. Pode estar usando o mesmo estêncil, o mesmo material, tudo o mesmo. Mas você sempre vai colocar de si na peça, né, Lili? Com certeza, com certeza. Mais intensidade nas cores, né? Volto novamente aqui com o branco e vou dar uma reforçada novamente no ristinier dele, que é a parte rindada. Aí depois eu retiro o extenso, pra vocês verem como que vai ficar. Ó. Aí aqui eu venho com batidinhas, ó. Pra pegar bem. Você vai agora vir com as batidinhas em toda a moldura? Em toda a moldura. Agora é o seguinte, gente, deixa só... Não tira ainda, não. Tá, não vou tirar, não. No bloco anterior, você veio fazendo a moldura com as batidinhas, passando mais uma camada de branco. Foram quantas camadas de branco na moldura? Aqui eu coloquei duas, mas você vai até pôr umas três, fica bem... Mas durante o intervalo, antes do intervalo, você fez alguma coisa em verde. O que é que você fez? Foi, eu fiz as folhinhas e os galhinhos e as sépulas das tulipas. Foi a segunda de mão? Isso. Passou de novo a segunda? Isso. Agora, então, tá pronta. Agora tá pronta. Eu vou tirar e vou dar só umas nuancesinha a mais, tá? Então, vamos lá. Ó, vou retirar. Agora você vai ver o preto, ó. Uau, que lindo! Olha que bacana aqui. Olha, Valéria, tá vendo? Gente, né? Tá muito legal. Gente, pode dar até uma sombra. Uma sombra, o que parecia um erro, né? Isso, aí eu vou começar com o púlpura. Vou dar só uma nuance mais escurinha aqui das tulipas, tá? A pessoa agora, no caso, ela entra com o pincel? É. Colocando, imprimindo mesmo o que ela quiser. Que combine, obviamente. É, combina, é isso. Ó, você tá vendo que eu tô dando umas nuances pra escurecer mais, tá? Inclusive, nos botões C também. Aí eu vou até, ó, formando. Aí o que que eu faço? Limpo o meu pincel, tá? Limpo o meu pincel. E vou entrar agora com o branquinho, clareando as pontinhas da tulipa. Coisinha pouca, tá? Ó. Entro um pouquinho do branco e vou fazendo isso, ó. Tendo umas nuances. Fazendo luzes, tá? Ali eu dei sombra, né? Agora é luzes. Lili, eu que sou meio grossa aí no pincel, eu poderia fazer isso sem tirar o estêncil antes de tirar? Você pode fazer com o próprio titular, dando a luz também, entendeu? Também, né? Pode fazer, pode. Quem não tem essa habilidade que você tem. Boa. Você sem tirar o estêncil? Fazer. Aí ela entra com aquele titular menor, mas aí ela vai entrar com as batidinhas ou rebolando? Não, rebolando bem suave. E aí vai te dar o excesso, tá? Quando é pra ser suave, rebola. Porque é. Ela vai tirar o excesso pra fazer. Estira uma luz seca. Ela vai fazer, estira uma luz seca, tá? Tá. Ó. Agora eu vou fazer a pontinha das folhinhas também, ó. Dá uma luz nas pontas das folhas. Tira todo. Faz tempo que eu não vejo um estêncil chapado, que depois vocês entram com a pintura e fica tão bonito. Fica, né? Espetáculo. Tá, ó. Então eu fiz aqui as luzes, ó. Já dei um... Põe um pouquinho na ceplazinha. E aí eu tô com a minha... Que coisa linda. Maravilhoso. É com a bela e pronta. Lindo. Espetacular. Você pode mudar a tonalidade das flores, que você faz tons de rosas, tons de lilás, né? Aí fica a gosto de cada um. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho